É, e lá vamos nós de novo. Boa, boa. Boa, deixa eu ver o que nós de fazer mesmo, ainda não coletei isso não. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 Vai, Pichim, Bui Raivado. Vai, Pichim, Bui Raivado. Vai, Pichim, Bui Raivado. Vai, Pichim, Bui Raivado. Vai, Pichim. 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 Não fugiu Sem graça Tem um bagulho ali, sabe que é isso? Isso aqui é pedra É difícil distinguir os rastros, mas isso foi eterno e eu já avalie Não tem marcas O que matou ele Tem espontinha é o poder de uma garganta Vamos ver Esse deve ser o anel do tempo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Achei que não ia vir não Pega ruim Eu quero subir direto Ae 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 Ganha Ganhei 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 nada Ele me matou Que porra Caral, o tamanho daquele tigre, viado Só a gente explodiu o cu dele Seja Que porra Ae Ae Que porra Ae 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, boy. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E é não Coitado do bichinho da surf aí Pode vir, pode vir 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 Foda! Aí é covardia, pô! Opa, gama! Tão atrapalhando meu lado, vocês dois. Tem que matar os outros bichos e essas pragas estão aqui me atazanando, que descanso. Tem que cruzar essa porra, né? Fazer o quê? Eu consigo sair dessa. Consegue não, fia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Achou o filho da mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus... Tchau, tchau. Caramba, se eu matar um de cada vez dá bom O que se eu fizer isso aqui? Tem que aprender a desviar desse bicho, mano Tu gosta de fogo por que? Fogo é bom, apaga esse calor Fio que tá aqui que eu tô, eu sei que percebeu que tá fio aqui bichão Tá fio mesmo Tá fio bichão, fica aí Não percebeu esse fio que tá não Agora nós temos que pegar uma vidazinha né, porque é uma porrada desse bichinho Meu Deus do céu Acho que é embora Será que eu senti falta do outro gatinho? Eu explodo ele Corro Mas certo ele É isso aí Ó gato, calma aí gato Ui Ui É um fogo inato Tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Sai gato Aleluia Ah achei fácil Tem uns bichos mais fritos aqui não Desça Desça Poxa 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 Né O Pronto Poxa Amém Que Vem embora né Perder Pessoal e foi viajar tudo. Será que tem que comprar um pássaro? Será que você foda, né? Passa reto, passa reto, olhou pro lado da última, acerto, olhou pro lado da última. Olha o outro pochinho. Chegamos. Tá bem aí, filho? Quer ajuda? Vou tacar um fogo aí, só pra tentar. Oh, rapaz. Achei eles. Achei seus amigos, você sabe onde? Eles voltarão em breve. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Que alívio. Não vai contar pra ninguém, vai. Relaxa. As matriarcas estão lá cantando o hino de expiação. Você se safou. Tem razão. O hino purifica todos nós. Obrigado. Não entendi o que eles estão falando, né? Foi isso que quis dizer, mas tudo bem. É, vamos voltar pra... deixa eu ver. A gente pode ver isso daqui a pouco, né? Eu quero ir nesse caldeião, ver como é que é. Tchau. Tá ótimo. Olha boa. Olha, tudo breve. Valeu, Pedra. eu soube aqui o combo Eu não matei esse bicho Matei, mas não quero ficar aqui pra matar de novo Quem quiser ali eu mato Eu não sei se você Vou precisar disso logo. Que massa. Eu acho que você não pula daqui não, tem cuidado aí. Eu... Aí é um cachorro, é. É só meter o pé. Vai lá com o bicho, eu gosto de mim. Olha lá, mais boi. Já passou por aqui, não tô aqui no pé. Ah não, mano. Vamos passar no negociante, deixa eu ver se o cara é melhor. O que dá pra matar aquela máquina? Não. Não vai dar que a disco não, mas ele serviu. Muito rolê. Vai lá com a escadinha por ali. Deixa eu ir lá em cima, bichão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito caro ainda Claro, tem um desses Esse aqui acho que é bom Parece ser bom pelo menos Mas esse é caro O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. O que é que é isso que faz? Isso deve ser legal. Vou salvar aqui de novo, né? Vamos ver nosso novo arco. É, bem simplesinho eu achei, né? Mas é o que tem, é o que temos. Mas eu também não consigo fazer nada. Oh, coisa boa. Peraí, deixa eu ver o que que serve isso aqui. Não causa dano, mas lacera profundamente. Logo após o de impacto, pulei osso. Diário de arma, comprimida. É o último para arrancar a armadura. Olha, isso é legal. Esse aqui é tipo uma flecha mais forte. Causa dano mais alto, paga que tá saindo uma seleção. Flecha dano alto. Da hora. Deixa eu pegar uns galho aqui, né? Deixa eu chamar minha vaca. Minha vaca não, meu boi. Bom boi. Aqui foi parada, acho que eu morri. Saia daqui, garota. Estas máquinas são perigosas. Vou chegar me jamei e enviei. Não. Não matou meu boi não, né? Fidei da puta. Cara, tu mais que o meu boi tem a ver quando eu voltar, senão vou matar esse maluco. Mas deu sorte, rapaz. Como é que pode entender isso? Bichão, pra onde? Em cima, bichão. Fica de todo isso? E acho que será vergonha. O quê que vai acontecer? Tem dois ao salver. Eu não sei se o que eu tenho aqui, não sei se o que eu tenho aqui. Se tiver matado nessas machas Deixa eu ver como é que eu mato esse bicho aqui que eu nem lembro Ele não gosta de fogo, só jogar bastante fogo na então Esse aqui eu tenho que quebrar Tem que quebrar Praticamente é quebrar Deixa eu ver como é mesmo as flechas mesmo né Dá para Aqui está uma horta e não Tem quebrar 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 Vou voltar tudo de novo, caralho, desgraça Só que esses cachos atrapalham esses bichos aí, meu bichão já é difícil de matar Eu tenho que passar atenção nos outros bichos Fazer logo isso aqui, né? Sai, bicho Sai, muita É, gato Tá, já descobri que não tem como fazer porra nenhuma Um corruptor Sai daqui, garota! Essas máquinas são perigosas Mano, tipo, eu só quero entender como é que esse lixo brilha Vamos lá, vamos lá Vou pegar tudo de novo também É melhor prevenir Aí, deixa um barulho Por que que serve isso? Acho que dá pra botar nas armas Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para que que serve manuseio? Vamos lá 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 Ai não, mano. É, tá difícil. Tá, ele não gosta de fogo, mas tem que quebrar as armadilhas de roupa. Tive nela também, poupa a mim. E aí, pai, está encasando, está a minha atua, né? Eu vou matar esse cachorro, filha da puta. Só macetar essas duas coisas dele aqui, fechou. Vamos matar esse bicho. Guardando para a viagem. Para a viagem não, é para a goia mesmo, não valeu essa porra toda a goia. Graça. Vai matar o cachorro. O que é que essa bicha está fazendo aqui, velho? Vai matar o cachorro. Vai matar o cachorro. Vai matar o cachorro. Vai matar o cachorro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ui, tô cego. Tchau. Tchau, tchau. Vou guardar pra viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. agora é só me matar aquela peguinha ali, isso ali eu mato assim ó, vem cá bichão sobre nós não, você não fez nada, é exatamente eu que arrisquei minha vida aqui eu não, vai tomar no cu eu vou quando eu terminar de coletar meus tec aqui, eu não matei, rapido, eu sou doido, que que é o doido tá falando isso, tu é agora eu posso ir vai abrir o portão pra mim agora? vocês ouviram, abram os portões e avisem agora o capitão Balan, aonde você vai garoto? oeste, até meridiana abram os portões ah, esse que é moral o caminho das pedras quebradas não é fácil, mesmo com o tempo bom talvez queira falar com o capitão Balan ele veio de meridiana faz pouco tempo encontre-o no forte, numa sacada à esquerda, com vista pro vale certo, valeu nós que devemos agradecer você por se livrar daquelas máquinas vá com a luz Nora é nóis, pô tamo junto olha só, deixa eu chamar a minha ih, não pode vir pra cá quem estiver no comando deve saber se na qual ela passou por aqui é, esse aqui pode ser legal, vamos pegar a Gwen ah, vou jantar vou gastar agora esse aqui não e ai meu povo, posso me juntar vocês aqui? será que esse aqui é o capitão Balan eu acho que é ele mesmo capitão Balan, tenho perguntas pra você primeiro, sobre uma outra nova hora que pode ter passado por aqui segundo, sobre a estrada até meridiana o que posso esperar pelo caminho? bom, com certeza tinha outra Nora não tem como esquecer ela causou um incidente quanto ao que esperar lá na trilha nada bom máquinas o tempo todo e os batedores relataram corrupção por lá também não resolveu selar os portões siga as estradas, são bem seguras porém, depois do que fez no portão aposto que não se assusta fácil uma boa qualidade ela poderia ser útil se não se importar de voltar pro leste eu sei que é ousadia pedir um favor depois de você já ter feito um mas posso oferecer respostas em troca se tiver algo que queira saber sobre o solar ah vamos ver, eu pego tudo então ué que lugar é esse exatamente? tá pode ser isso torre do que marca a fronteira leste do território Carja posto comercial, ponto de parada um com uma péssima reputação entre o seu povo durante o reino do último Rei Sol muitos Nora foram capturados depois reunidos aqui para transporte até meridiana e sacrifício mas isso já é passado eu fui designado pelo Rei Sol a Vaje para garantir neste posto que os Carja respeitem os Nora certo como estão as coisas entre a sua tribo e os Nora agora? o Rei Sol a Vaje quer paz assim como as matriarcas, pelo que sei mais antigas feridas demoram para fechar e as tribos são orgulhosas minha tarefa é garantir que não haja mais provocações do Solar principalmente agora bom enquanto o seu povo se recupera desse terrível ataque, eu digo é, verdade como é Meridiana? é um lugar diferente uma cidade viva bem diferente do que era durante o reino do Rei Sol, Dirã Avad, o novo rei, fez tudo o que pôde para garantir isso a escravidão foi abolida a uma nova aliança com os Oceran a Arena Solar onde muitos forasteiros foram mortos agora é um memorial aos que partiram então os Kars já se aliaram aos Oceran? é inacreditável, mas é verdade Dirã, o Rei Sol louco, atacou os Oceran por anos Avad conseguiu trazê-los para o lado dele ele teve ajuda, é claro Ursa e Erend fizeram sua parte irmãos Oceran impressionantes liberaram Meridiana com o exército eu marchei com eles escalei Penhasco Norte com meus homens e assegurei o Templo do Sol coloquei os falcões e clérigos do Dirã para correr os Oceran são sempre vistos na cidade e sempre ouvidos, eles adoram bater boca me parece que você aprova o novo Rei Sol ele é o escolhido do Sol é disso que o Solar precisa depois de 10 anos de guerra uma luz confortante, não uma abrasadora o Rei Sol Dirã derramava sangue por qualquer ofensa para o Rei Sol Avad, isso é o último recurso sorte daqueles que o ofendem alguns sussurram nas sombras que ele é fraco não, paz é força como o Sol vai provar é, legal calma aí então perdi os outros de vista você nunca viu uma Nora, soldado? tem algum respeito? fale com ela, não comigo caralho sempre fala de nos reportarmos então foi o que eu fiz eu me senti péssimo deixando eles para trás agora que os portões abriram de novo envio alguém atrás deles tá mas por quê? não pode enviar mais soldados para encontrá-los? e quanto ao Olid aqui? os Nora ainda não reagem bem ao ver a armadura dos Kaja é um risco enviar patrulhas para perto da sua terra sagrada prefiro não fazer isso de novo mas ir para lá não é um problema para você sim, por favor o que foi, soldado? nada, senhor tá bom talvez saiba para onde ela foi e tente não atacá-lo, por favor pode me dizer mais alguma coisa sobre a estrada para Meridiana? o rei Sol Avad dedicou recursos consideráveis para torná-la segura mas o Sol é testemunha é mais difícil controlar na paz do que era durante a guerra as máquinas ficam mais perigosas o tempo todo junte isso aos bandidos e aos novos relatos dessa corrupção nos espalhamos para proteger alguns postos como este e os outros lugares? bom viaje por conta e risco um Ocearan chamado Olin passou por aqui? passou ele fazia parte da delegação real para os Nora e passarão aqui na ida e na volta trouxeram histórias de um ataque brutal ao seu povo meus pêsames, é claro você sabe onde o Olin está agora? não exatamente mas ele estava a caminho de Meridiana, tenho certeza disso todo mundo vai para Meridiana por que ela não vai? tá, vou tentar achar os cara e aí o que faço sobre os desaparecidos? eu ficaria grato mas não tão grato quanto o Olin ouviu isso imbecil? talvez tenha se livrado perna longa mas você ouviu certo voltei a pouco do corte fui procurar é muito diferente imagino que não encontrou nada não, com os Banuki reclamando de novas máquinas e espíritos falantes tentar negociar é uma fria o que é uma rota de comércio sem comércio? só uma rota verdade tem uma rota de troca pensei que os Banuki não se misturassem os Ouceran e os Banuki são vizinhos afinal acha que algumas montanhas podem separar bons amigos? tem uns conhecidos lá ainda tentando se virar para sobreviver no gelo mas dizem que nada parece dar certo além das superstições absurdas e da fúria das máquinas que não ajudam máquinas o que eram essas novas máquinas e espíritos? honestamente eu não sei julgando pelo número de funerais Banuki são do tipo que é melhor ficar longe não faz meu estilo bom, se você chegar na minha idade vai preferir peças deixadas por caçadores no solar é mais quente também corte que lugar é esse? o corte quando os Karja pegaram suas espadas e abriram caminho nas terras Banuki deixaram o corte para trás então um campo de batalha da guerra tipo vale fora da terra sagrada uma passagem nas montanhas ao norte e ao leste vai te levar lá é aberta para forasteiras duronas como você só não espere nenhuma recepção especialmente agora novas máquinas e espíritos falantes? tô interessada achei que ia mesmo só de te olhar só não diga que não te avisei tem uma pequena trilha nordeste através das montanhas passando pelo chamado cemitério não tem erro você vai ver algo parecido com uma cidade no outro lado pode ter alguém lá que te dê algum juízo talvez sim talvez não valeu pela informação e quando terminar de trabalhar eu vou poder relaxar o que que você tem? nossa aqui tem arma nova zé eu gastei naquela miséria de arma olha aí ó podia estar ajudando para essa aí eu miséria esse chocalho aqui é para quê? deixa eu ver essa arma aqui não parece legal hein lança corda vou testar essas armas depois pô tem umas armas massas essa aqui está ai ai está dando mole cadê? é para falar que caiu no lugar cadê? é para falar que caiu no lugar A desordem Estimados senhores e senhores da corte do sal, honrados cânions patronas, suas preocupações quanto à contínua desordem das máquinas foram registradas. Embora tenham passado muitas citações desde os primeiros relatos dessas tembios mudanças, o Rei Sol está ciente que isso não se trata apenas de relatos de patrulha. Nas bordas e expedições da ordem dos caçadores, basta olhar para as terras abandonadas, aquelas que pertenciam a você, deixar da joia retoma ou para reparar a propriedade da população comum. Saibam que o Rei Sol tomou... Ah não, muita coisa, né? Leite não, muito grande, não tem necessidade. Olha essa rede aqui. E você é uma Nora. Percebo pelo seu tom que ouviu falar de mim. Pode ficar tranquila. Parece que circulam histórias malucas sobre mim na sua tribo. Mas os Nora me confundiram com outra pessoa. Não tenho certeza de como surgiu o erro, mas a incerteza da guerra costuma causar confusão. Infelizmente, alguns não reconhecem o erro. Foi assim com a última Nora que passou por aqui. A última Nora que passou por aqui? Se refere a Nacoa? Esse é o nome dela? Ah, bom. Foi uma situação muito infeliz. Ela me atacou em plena luz do dia. Se um dos meus homens não a tivesse visto, eu poderia ter me machucado. Mas conseguimos subjugá-la sem ferimentos. O que fez com ela? Eu a deixei ir, é óbvio. Claramente, ela achava que eu era responsável por coisas terríveis. De certa forma, as ações foram justificáveis. Eu expliquei que ela estava enganada e depois a mandei embora. Infelizmente, acho que não acreditou em mim. Então você nega a participação nos ataques rubros? Não, eu não disse isso. Eu participei daquelas operações, porém, de forma bem limitada. Mas toda essa loucura sobre tortura e morte, isso não fui eu. Me confundiram com outro comandante. Não duvido que alguns dos meus companheiros tenham feito maldades. Mas o Rei Sol Avad trabalhou duro para eliminar tal brutalidade. Que onda. E onde ela está? Putz, se grima. Você realmente se esforçou muito para ajudar o oficial Zaid? Sem problema. O Rei Sol deseja fazer as pazes com seu povo. E eu sou um humilde servo. Vou até Pedra Solitária investigar esse caso a fundo. Pode acreditar. Faça isso. E se nossos homens não forem muito prestativos, por favor, me avise. Eu acho que você é de mim, meu humildo. Sou. Então, alguma coisa aqui. Oh, coisa boa. Pega para entrar nessas portas. Olha aí. Não confio nele. Depois do que o Yami disse. Mas a guarnição é minha única pista. Aí, outra caixinha. O mundo além da terra sagrada. Eu preciso achar o Olín. E ouvir tudo o que ele sabe. Quem eram os assassinos? Como eles me viram pelo foco dele? Quem é a mulher? A que se parece comigo? Será que é a mãe dela? Os assassinos levam à meridiana. Quando eu achá-lo, ele vai pôr. E vai pagar pelas vidas que destruiu. E qual foi, cara? O Malpe é grande, hein? Eu tenho que pegar outro lobo. Cara, aí é só uma, viado. Que flecha boa. Mas ela é pesada. Mas ela é pesada. Ela é legal essa coisa. Caco é pedra. Mas ela é pesada. na hora que estou ele está matando Eita os passarem via O bicho não gosta de fogo também não Se eu tiver que provar minhas habilidades nessas provas, devo fazer de forma justa Machuca nada A 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 Ela me viu, agora ela vem Para, anda, respira devagar Eu pegoi, eu pegoi Eu pegoi, eu pegoi Eu pegoi Ah, vou pegar um alô Futs Eu não estou enxergando nada Não estou enxergando Ah não, foda-se, deu bagulho todo Ah não, foda-se, deu bagulho todo Ah não, foda-se, deu bagulho todo Não queria ir andando não, mas esses bichos estão de palhaçada comigo Ah não Nossa, ele está machucado Ah, GG Ah, GG Ah, é uma boa Ah, GG Ah, GG Desgraça, me viram Ah, GG 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 Tantos mortos, e ainda não sabemos o que é. Tantos mortos, e ainda não sabemos. 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 Lhubavad me mandou aqui. Ah, entendo. E por acaso ele disse por que não deu uma caixa de galhos do rio em vez de boas munições? Três ondas de vigias e catadores até agora. E vem mais por aí. Sem a munição, estamos mortos. Lhubavad não disse nada sobre galho do rio. Disse que deixou a munição pra trás. Então o velho tolo tá bêbado. Eu conferi duas vezes toda a caixa que carregamos. Os glifos diziam munição, mas quando abrimos, tava cheia de galhos do rio e nada mais. Lhubavad me mandou aqui porque temia pela sua segurança. A única coisa que preocupa o Lhubavad é perder investimento. Nós trabalhamos, ele conta o lucro. Estou com a munição aqui. Dá pra todos. Pelo sol. Nós teremos uma chance, afinal. Alarmes! Perna longa e se aproxima! Pelo sol. As armas! As armas! Cuidado! 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 Tchau, tchau. Mais máquinas! Cantadores! Que merda, mano. Tem que fazer tudo de novo. Vai pra lá, bicho. Tchau, tchau. 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 Agora vou matar, pode vir, se me mata, já mataram o noob. Estão procurando por mim. Eu vou matar um pé, não vou matar mais, mas eu vou matar tudo. Estão procurando por mim. 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 Pegue enquanto dá. Estão procurando por mim. Vou precisar disso. Eu vou morrer. Se eu tiver que fazer tudo de novo vou ficar muito puto. Estou procurando por mim. Estou procurando por mim. Estou procurando por mim. É justo. Estou procurando por mim. 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 Estou procurando por mim.